Eu vou mostrar um vídeo a você agora, tá certo? Eu quero que você veja, aprenda pra ter cuidado, pra não acontecer isso com você, tá bom? Tá certo? Boa tarde. Boa tarde. O que você tem na perna? Igual você. Foi mesmo? Foi. Oxe, nova desse vídeo. Pra você ver. Deu dor de cabeça, antes. Ah, sim, na ponta da nuca. Foi. Foi. Aí, como foi? Deu de casa. Eu tive uma discussãozinha. Você sabe, uma difamia, né? Sempre gerou uma discussãozinha com o marido. Você foi por causa disso, hein? Foi. Ela teve um estresse de você, foi. É, quando eu sou bem, descobriu a ela, hein? Misericórdia. Ela fica ali, né? Pode não. É a pessoa. É. Por causa da pessoa morrer de raiva. Literalmente. É. É a pessoa. Mas você tá mais calma, né? É. Eu tô plantando cabeça aqui, sabe? Desde o seu plantão de cabeça. Desde a relação segunda, parece que tá mal. É isso, gente. Faz pouco tempo ou faz pouco? Pouco tempo. Assim, a graça dela, a boca desentortou. Tá perna, eu não sinto não. É mesmo? Pai, eu não sinto não. Mas a galera, o Brasil tá sentindo. Qual que foi a raiva que o seu marido fez pra você ter um AVC? Não vai sair da internet, não. Não sei se você queira. Oi? Não vai sair da internet, não. Eu não sinto não. Diga não, né? Não. E o que foi que ele fez pra você ter um AVC? Se for fazer... Foi a vez. Está bem, está dentro de casa. Besteira. Besteira mesmo. Eu sabia. Besteira mesmo. Você que é pavio curto, não é? É. Não faça isso, não. Estamos pedindo. Pior coisa que tem é a gente morrer de raiva. É. Você é da rosa? Sou. Mesmo. Mesmo. Aconte. Fez um acordo. Fez um acordo. Fez um acordo pra você não ter raiva. Eu? Tá vendo? Tá vendo como é perigoso a pessoa ter raiva? Mas, ó. Eu trouxe ela aqui pra assistir também um vídeo. Que eu sei como é, mais ou menos, né? A situação. Ela comprou um livro. Deus e meu pavio curto. Não. Não é assim. Porque é eu, Deus e meu pavio curto. Mas o que é o livro? É um livro que ensina, que fala sobre você aprender a controlar. As suas emoções. Porque não é pecado você sentir raiva. É um... É normal. Pecado é você se irar. É você sentir ódio. Então, a autora vai ali, por meio das experiências dela. E passagens bíblicas. Tentar ajudar você a distinguir esses dois. E no momento que você estiver ali naquela situação, você dizer, peraí, não posso ultrapassar essa linha. Ela pediu pra comprar o livro, eu comprei o livro pra ela. Mas é interessante a ideia, né? Pega carona no fato de que você, se você é uma pessoa assim, né? Que tem essa dificuldade de controlar as emoções, você tem que buscar ajuda, né? Se possível, não. Em primeiro lugar, em Deus. Que ajuda a acalmar nosso coração. Deixando bem claro que eu não sou uma pessoa assim. Eu só achei interessante o título. Você não é pavio curto? Não. Não. Pelo amor de Deus. Cleiton? Você não é? Não. Eu sou uma pessoa muito calma. Eu só não sou paciente. Igual a moça do vídeo. Se ela não falasse, ninguém ia descobrir, não. Vá na onda. O que você ia fazer se alguma vez você se confundisse com alguma raiva que eu fizesse e que você tivesse um AVC? Me diga. Ó. E se ela rinde nervosa, tá vendo? Não vem o caso, porque a situação aqui não é comigo, tá? Mas assim, mulheres, principalmente as casadas. Vocês se imaginam tendo assim um AVC por uma besteirinha? O seu marido tá ali lavando o prato. E derrubou. E ele quebra um copo. Tipo um AVC. Não. E falar que não existe isso. De besteirinha? Por que você faz isso? Eu faço o quê? Fica me instigando. Você sabe o quê? Porque eu quero mostrar a sua natureza real. Você tá se controlando aqui. Ela tá rinde nervosa. Olha. Ela... Quando a menina falou assim, eu sou bem... Eu só me envia ela ali naquele local. Bom. Tá bom. Então tá bom. Eu queria trazer aqui a opinião dela, né? Mostrar pra ela uma coisa que pode acontecer, né? Pra ver se ela se conscientiza. Pode acontecer. Não, não. 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 Mas diga aí você. Deixa aí um comentário. O que que você acha? Se você é uma pessoa com pavio curto, né? Se você também é bem, né? E se... E o que que você tá fazendo, né? Pra poder melhorar isso, né? Ela tá lendo do livro, né? Eu, Deus e Meu Pavio Curto. É muito bom o livro. Aconselho que você também, se você ainda não viu e você é uma pessoa assim, possa adquirir o livro e ler. Que é muito bom, né? E não seja você esse tipo de qualidade de gente, não. Que faz os outros ter um ABC. Tá certo. Beleza? Valeu. Até mais.